Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Sol e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua saia à metade, meu amor Por favor, vem viver comigo Seu colo é o meu amigo Quero presentear com floresta e manjar Pedir o paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodia se a gente dançar A benção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua caramentade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu amigo Meu amigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua caramentade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo Meu amigo Seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo E aí Você é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Obrigado.